E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Cranchase e Dimensional Chaser E bora lá então que dar início a mais um vídeo, né, que dessa vez, bora lá continuar com as afinidades, né Da afinidade dos personagens, que, né, no último vídeo, a gente lançou a afinidade do Grandiel E nesse vídeo, bora pra afinidade do Werner, né, o nosso... ou Werner, né Se eu não me engano, acho que é Werner a pronúncia certa E vamos lá então, né, antes da gente começar aqui então o vídeo, né Se você curtiu o conteúdo do canal, né, ajude o canal para ele curtir o vídeo, se inscrever no canal Ativando o sininho, deixando o comentário embaixo e também compartilhando nas redes sociais que ajuda imensamente no canal E bora lá então agora, sem mais enrolações, começar essa afinidade O comandante supremo das forças aliadas no mundo dos demônios Mate todos os que negligenciarem a destruição A ordem do criador sobre os demônios ancestrais foi dada Muitos demônios se reuniram quando escutaram que esses demônios arrogantes seriam punidos O líder desses demônios era o chefe da família Burning Canyon, Werner Burning Canyon Werner, que se tornou o comandante supremo das forças aliadas Do mundo dos demônios, teve que pensar em como iria lidar com o exército do deus demônio O exército dos demônios ancestrais liderado por Duel É considerado o mais poderoso e preparado entre o mundo dos demônios e o mundo celestial Sempre que o exército de Werner e de Duel se encontravam Werner perdia diversos de seus soldados A responsabilidade de comandante supremo sufocava Werner Werner não teve que pensar por muito tempo Ele não tinha medo de morrer e usou sua vida para vencer Com o resultado, as forças aliadas conseguiram vencer a batalha contra os demônios ancestrais Alguns dizem que Werner usou de uma tática covarde para vencer Porém, ninguém pode negar o fato de que eles venceram a batalha por causa do seu sacrifício Suas conquistas foram reconhecidas e Werner se tornou um dos quatro soberanos demoníacos E ok, vamos lá então né, bora pro primeiro episódio Episódio 1 O Crimson River flui abaixo do Burning Canyon Burning Canyon e Crimson River A maior das alianças do mundo dos demônios Amigos, desde o início? Ha, o que você acha? Olha lá o... o pai da Erey O rio sangrento flui abaixo do desfiladeiro das chamas Nossa, tá traduzido o nome dos caras? É isso mesmo? É um velho ditado para as duas famílias nobres Burning Canyon e Crimson River Mesmo que eles rendem como lords de terras separadas São mais próximos do que qualquer grupo no mundo dos demônios Devido a sua força conjunta, mesmo a grande família Ter Não se atreve a rebaixar os Burning Canyon Que rumor exagerado Desde quando aquele descelebrado do Vega se preocupa com esse tipo de coisa Mas antes disso Por que os rumores dizem que não se atreve a rebaixar os Burning Canyon? E quanto nós Crimson River? O velho ditado é onde o problema está Eles dizem que o rio sangrento flui debaixo do desfiladeiro das chamas Parece que eu sou inferior a você Bem isso que eu pensei, tipo Isso é tão importante assim? Claro que é Pela sua cara, você acha que é superior a mim Isso é apenas um mal entendido Mal entendido é o caramba Eu devia ter te mostrado quem é que tá acima e quem é inferior Talvez devemos fazer isso aqui e agora Peter, Peter Você não é diferente do Vegas nisso Ainda é imaturo Como é que é? Retira o que disse agora mesmo Mano, os caras, sei lá, adolescentes parecem, né? Enfim, terminamos o primeiro episódio Bora no segundo A melhor lâmina do mundo dos demônios Tem a língua afiada Werner possui uma grande habilidade como espadachim Seria sua língua tão afiada quanto sua espada? Há muito tempo eu ansiava por minha própria fama Acima da minha família Novos demônios Sua insolência não será ignorada Obedeçam ao dever que seu criador os deu Se recusarem a cooperar Nossa senhora Você não deve se meter em coisas que estão fora da sua autoridade em primeiro lugar O mundo dos demônios não é o lugar onde você pode vir e ir embora livremente Este é o seu último aviso Não haverá próxima vez Não esqueçam Não há um único lugar o qual minha espada não alcance Mano, ele que ainda fica invocando essas espadas, velho É muito roubado Onde está o anjo que se atreveu a pisar no mundo dos demônios? Onde? Devia eu punir... Hã? Tarde demais, Vegas Já foi, hã O Werner já resolveu Burning Canyon Como ousa roubar a minha presa? Eu não roubei nada Você quem se atrasou? Onde está aquele fardo do Peter, hein? Agora que você o abandonou, está voando para muito além A melhor lâmina do mundo dos demônios Quem disse que você merece esse título? Bom, basicamente ele é o único que usa lâminas, né? Aparentemente O que o faz hesitar? Você não tem estômago pra se impor a favor do seu amigo? Você não mudou nada, Vegas Suas palavras são infantis demais para eu me sentir provocado por elas Por que não ler alguns livros para melhorar seu vocabulário? Oi? Como ousa? Nossa senhora destruiu até com palavras também Ok Terminamos aqui então o episódio 2 Bora pro episódio 3 Peter tem sua entrada Peter tem seu retorno Já faz muito tempo Como assim Peter tem... Tá de volta, né? Tem seu retorno Meu lord Há um convidado lhe aguardando Convidado? Eu não me recordo de ninguém agendando uma visita Provavelmente não agendou, né? A visita Acho que eu preciso agendar visita agora? Que surpresa Exatamente isso Peter? Sim, eu vim até aqui Já que você não mostra mais essa cara pálida mais Mas não foi você quem disse Não querer ouvir o que os Bunny Cannon lhe ajudaram a se tornar o chefe da família? Olhando pra você Parece que ele realmente se tornou o chefe da família Meus parabéns Seu idiota Já faz anos desde que eu me tornei o chefe da minha família Bem, agora que eu sou o seu irmãozão Eu devia ser mais generoso? O que você quer dizer, irmãozão? Isso significa Que eu me tornei um adulto Maturidade chegou? Será? Parece que não Com o cabeça o que é você Ficou surdo com a idade? Eu sou um pai agora Espera Você tem filhos? Sim, seu preguiçoso Agora me respeite como seu superior E aí que vem a areia então, né? Caraca, véi Ok, terminamos aqui o episódio 3 Bora lá então dar início ao episódio 4 agora O livro do bebê do rei demônio O rei demônio cria seu sucessor Jill Bunny Cannon Meu filho Olha lá os dois criancinhas, véi Meu Deus O rosto é igual, né? O rosto é exatamente o mesmo Só o corpo que é criança Meu Deus Crianças realmente crescem rápidos Inacreditável Você teve um filho pra não perder pra mim? Você realmente odeia me chamar de irmãozão? Que ridículo Ninguém tem uma criança por essa razão Há tempo para tudo Você Parece que você já se aposentou Bem, talvez não agora Mas em breve Cai na real Nós vivemos por centenas Milhares de séculos Com a utilidade de uma aposentadoria Bem, isso pode vir depois Vamos falar de outra coisa agora Hum, tem algo importante a dizer? Vegas foi um tapado de novo? Ou tem alguma coisa a ver com o novo astro da cidade Rei Taros? Não, não tem nada a ver com eles O que eu quero saber Como você cria sua herdeira sem um Capitube? O que é um Capitube? Eu não quero que o Jill veja Areia Assiste É o quê? Espera um pouco Você quer falar de ser babá? Tem algo mais importante que isso? Eu no Capitube é tipo um YouTube, é? Caramba Ok, terminamos aqui então Mais um Capitulo, bora Pro Capitulo 5 agora, né? Episódio 5 A mudança de gerações no mundo dos demônios Peter não entende porque o Werner já está ensinando Jill Para que tome seu lugar no futuro Claro que eu vou deixar tudo para Jill Pensando assim, né? Que vive centenas de milhares de anos Ei Werner Você não tá indo longe demais ensinar tudo isso cedo? Já está criando Jill pra ser seu sucessor? Você realmente vai se aposentar? Não agora Mas em breve Jill é brilhante Ele será um ótimo chefe da família Quero dizer Rei também vai cuidar do futuro dos Cribson Espera um pouco aí Isso é insanidade Bem, você nunca foi normal para começar a conversa Eu não sou normal? Não é natural se preparar para uma mudança de gerações? Essas ideias são de meros mortais Olha para nós Somos demônios superiores que vivem por séculos Nós chutamos os demônios ancestrais para fora Isso é o que mudança de geração significa Você Eu Nós somos a história dos Crimson River e dos Burning Canyon Então por que nós podemos ter filhos como os mortais que tanto fala? Perguntas atrás de perguntas Elas são inúteis A questão na verdade é né Quem são? Quem é a mãe? Você realmente não é um demônio normal E ok Terminamos aqui então o episódio 5 Bora lá então dar início ao episódio 6 O céu que obscurece a verdade Werner deseja aprender a verdade por meio do demônio ancestral Mas encontra uma surpresa Eu quero ouvir as razões de sua boca De quem você está falando será? Olha Ora ora Que coincidência E você é? Não me diga que não conhece a lápis Eu conheço O anjo caído expulso do mundo celestial Você recebeu a permissão de ficar no mundo dos demônios por não ter lugar para ir Mas lhe dou esse aviso O mundo dos demônios não é lugar para você ficar vagando Você está me ameaçando? Não Estou lhe dando um aviso Há aqueles que não entendem a diferença entre um anjo e um anjo caído Eu não posso ser responsável por sua segurança Especialmente aqui É território dos demônios ancestrais, não é? Você sabia? Claro Eu conheci um faz pouquinho tempo Diferente de você Eles eram tão frios Pra onde eles foram? Há quanto tempo faz isso? Se ocorrer Nossa, um pouquinho tempo deve ser tipo uns milhares de anos, né? Hein? Você quer encontrá-los? O chefe da família Burning Canyon O grande nobre do mundo dos demônios? Alguma razão pelo qual não devia encontrá-los? Claro que sim Há uma mensagem do Criador pra você Tadá! Aqui está Erradicação dos demônios ancestrais Olha só Será que é ela que planejou tudo isso, talvez, né? Da guerra deles? Enfim, terminamos aqui Mais um episódio Bora pro episódio 7 O comandante supremo da aliança demoníaca Os demônios regurgizavam com as notícias da guerra Exceto Werner Não parece que ela subverteu as palavras do Criador Ah, todo mundo é reunido Sim, agora sim as coisas estão andando como deviam Demônios ancestrais deviam ter sido erradicados há muito tempo Seres patéticos que desafiam seu dever com a destruição Devem ser exterminados do mundo dos demônios Olha quem parece até que tem um senso de dever Você só se importa com destruição Hum, tão divertido ver um covarde que se confina no mundo dos demônios ficar esperneando Hahahaha Covarde não devia se encaixar melhor em alguém Que tem tanto medo do mundo celestial que está o tempo todo Colocando seus espinhos pra fora pra ameaçá-los? Espero que não seja tão burro a ponto de não entender Oh, espera Você não percebeu? Eu falei de você Meu Deus, mano, parecem crianças Erradicar demônios ancestrais Se esta é a vontade do Criador Nossa opinião não importa Ninguém é contra a guerra, certo? Então nosso próximo passo Deve ser escolher o comandante supremo dessa aliança? Devia ser Mas já está decidido A revelação do Criador foi dada ao Burning Canyon Então nada mais justo ser ele Não é verdade? Não, espero que ele nem queria essas coisas, né? É o quê? É me recusar a receber ordens dos Burning Canyon Bem, parece que o Criador realmente tem visão Entendido Eu tomarei minha posição como comandante supremo E como comandante supremo Eu os encontrarei e conversarei com eles antes de tudo E ok, mais um capítulo concluído Oh, curioso, curioso Vamos ver o que vai acontecer, né? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos ver como aconteceu Episódio 8 Ataque surpresa Os demônios ancestrais executaram Não foi causado porque você disse que iria falar com eles primeiro Bom, será que a Lápis que já deve ter falado com os caras primeiro, né? Tipo, meio que jogou um contra o outro com as possibilidades Por que você queria falar com eles? Seu preguiçoso Episódio 9, né? O último episódio aqui da afinidade A última guerra O destino turbulento joga Werner contra a parede Meu destino acaba aqui? Um ataque surpresa Pensava que era o destino afinal Jill Espero que tenha uma vida diferente, Jill O tempo que nos foi dado foi menor do que imaginávamos Espero que não se afogue no destino A última coisa que posso fazer é abrir as portas do seu futuro Meu filho Eu deixo tudo a você Ok, meu Deus, hein? Que frase E completamos aqui, então, o último episódio da afinidade E ganhamos uma nova skin, né? Um novo visual aqui do Werner Que é ele, basicamente, adolescente, né? Dá pra se dizer Né? E basicamente é isso, né? Terminamos aqui mais um capítulo E basicamente sobre o negócio lá do Jill Que ele tava falando, né? Não ser do destino Meio que acaba, né? O Jill acaba sendo envolvido também Sobre o destino e tudo mais, né? Infelizmente E é isso, então, né? E terminamos aqui, então, mais uma afinidade Que eu vou aproveitar pra gente já Encerrar o vídeo por aqui já, né? Que depois aqui do nosso encerramento, né? Vamos deixar aqui pra vocês ouvirem Um pouquinho dos voice acting, né? Do Rodrigo Araújo, né? Do dublador aí, né? Das frases do Werner Que são... Sempre são muito boas, né? Não só do Werner Como de todo o jogo no geral, né? Que antes de a gente encerrar aqui, então, o vídeo Um pequeno spoiler Que a próxima afinidade é o da Kanaban, né? Que eu ainda estou Terminando de fazer ela Então, provavelmente Ano que vem, né? Sai a ela, né? Que vai... Provavelmente vai demorar aí um tempinho A gente ainda tá pela metade, mais ou menos Então, né? Até terminar de fazer As afinidades E depois gravar Ano que vem A gente tá aí de volta Com as afinidades E basicamente, então Então é isso, né? Então, agradeço a todos Que assistiram o vídeo até o final Então, pessoal Se vocês curtem o conteúdo do canal, né? Ajuda o canal Põe ele curtindo o vídeo Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Deixando o comentário aí embaixo E também compartilhando Nas redes sociais Que ajuda imensamente no canal E também Se você quiser E puder ajudar ainda mais Você pode se tornar um membro aqui no canal A partir de R$2,99 Ou se tornar um sub lá na roxa Que se você tiver Assinando a tua Prime Você pode dar um sub Totalmente de graça E também Pode mandar um Pix, né? Que em todo vídeo na descrição Eu deixo minha chave Pix Então se você quiser Mandar o valor simbólico Um cafezinho Ajudaria imensamente E também, né? Fazemos lives lá na roxa E lá na verde De segundas e sextas-feiras A partir das 18h, 18h30 Com cada dia da semana Jogando um jogo diferente Então se você quiser Ir lá trocar uma ideia Ou ver o jogo em primeira mão Que a gente geralmente demora Uns dois a três meses Pra lançar os vídeos aqui no YouTube É lá que você irá encontrar, né? E também Temos um servidor no Discord Que se você quiser receber Todas as notificações De quando sair vídeo novo Aqui no canal Ou de quando a gente entrar ao vivo É lá que você irá receber, né? Primeiramente Sem contar também A interação com o pessoal da comunidade E por fim, né? Todos esses links São no nosso primeiro comentário fixado Que lá você encontra Todos os nossos links importantes, né? Desde a playlist do jogo Que você está assistindo Até as nossas redes sociais E já aproveita lá então, né? Se você não segue a gente Já desce lá nas redes sociais E segue a gente em todas elas E é isso Então pessoas Até a próxima Fui! Eu me chamo Werner Bunning Canyon Se eu não fizer nada Preciso tomar uma decisão Pro Jill Não Deixa pra lá Temos que pensar em vencer Já que a batalha já começou Não posso mais permitir sacrifícios Eu Cuidarei disso Farei você se arrepender De irritar um Burning Canyon Eu me orgulho da minha honra Você pode me acusar de covarde o quanto quiser Farei o que for necessário Para vencermos essa batalha Subordinados leais São sempre bem-vindos Aquele garoto é forte Então Ele pode se cuidar sozinho Duel É bem poderoso O Criador nos deixou com uma tarefa difícil Me perdoe Eu vou primeiro Pode ir o quão tarde quiser Peter Chega de conversa fiada Está na hora de agirmos Aqui Estou diante de você Foque em mim Não Não pode ser Né? O demônio número 1 Deus demônio Ou rei demônio Certamente Há pessoas que são tentadas Por esses títulos Qual é a relação Entre eu e você? Hum Como duas crianças Apareceu novamente? Aliados Os aliados estão bem? Será que os demônios ancestrais Irão desaparecer no futuro? Hum Espero que isso seja Só um receio meu Te cortarei junto com os próprios céus O demônio número 1 Deus demônio Ou rei demônio Certamente Há pessoas que são tentadas Por esses títulos O Criador nos deixou Com uma tarefa difícil Essa é uma batalha Que decidirá A existência dos demônios E dos demônios ancestrais Não posso permitir Que meus sentimentos interfiram O exército Do Deus demônio Duel Não imaginava De onde começou Esse plano dele Está falando do Peter? Apesar dele ser muito irritado Ele é um bom amigo O que é 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 o que